Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672 4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672 3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chopp gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 9950 0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672 1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843 5730. Escola Império da Zona Sul, nota 9.9. Escola Corujão, nota 10. Escola Acadêmicos do Arroio, nota 9.8. Escola Apito de Ouro, nota 9.8. Vamos então para a divulgação oficial das escolas campeãs do Carnaval de Tapes. Lembrando que essa divulgação é extra oficial, porque ainda tem toda a planilha técnica sendo avaliada. 1ª colocada e grande campeã do Carnaval 2018. Escola de Samba Corujão. Com 118,8 pontos. E a 2ª colocada é a escola Apito de Ouro, com 118,3 pontos. A diferença de 5 décimos para quem atua nas escolas de samba. É a intenção de 5 décimos para a escola de samba, pelo jogo e a grande campeã do Carnaval 2018. Trabalho feito pela comunidade, essa comunidade merece, essa gurizada aqui merece. Não é eu que fiz sozinho, se não fosse bateria, todo mundo, eles que merecem. Não é eu que mereço. Não é eu que fiz sozinho, se não fosse bateria, todo mundo, eles que merecem. Não é eu que fiz sozinho, se não fosse bateria, todo mundo, eles que merecem. Quem tem o que tem, a melhor é de votar Quem tem o que tem, me diz que eu vou procurar Ai, 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 me dá um arrego Quero segurança, levar o meu dinheiro Será que a gente quer escrever, tem que se iludir Essa piada conversa pra boi dormir Entre tantas palhaçadas, rumas e paixas Se aqui tem algum palhaço, não preciso nem ser Se aqui tem algum palhaço, não preciso nem ser Carnaval é na Lagoa TV, nota 10